a batida do bicho é bonita o leque dele abre aqui ó é bem abertão aqui não tem o como é que fala o led vim por trás no ritmo da máquina não sabe pra ver certinho mas ó aqui eu consigo ver assim ó ele bate aqui assim ó ó é bem abertão o leque dele lá no 16V lá no 20V são no caso 20V são 3 câmaras né um leque abertão desse aqui vai compreender as 3 câmaras né só que eu não posso deixar ele muito avançado o leque dele vem curto né ainda que eu deixe ele avançado pra dentro acho que é bem interessante fica perto da válvula para que senão vai derramar em matéria de equalização não é essa maravilha toda não hein ó esse aqui passou de 70 acho que uns 5 uns 5 mais ou menos esse aqui chegou 69 esse aqui passou de 70 uns 2 3 e esse aqui meia acho que meia 6 né 6 né 6 né 6 então a equalização aqui tá longe de ser perfeita aliás comparando com os outros trick and flow esses aqui não são tão boas não hein é bosh é 108 é pá é tal mas e aquele trick and flow lá acho que nem trick and flow original é eu acho né não sei se é tem nada escrito mas eu não gostei não sinceramente você fala assim ah mas bico de alta nunca deu equalização opa espera aí que eu vou mostrar uma coisa eu medi a baixa aqui apesar que não vai ser usado na baixa aqui também só pra saber ó na baixa a equalização tá interessante ó um aqui vai dar um 7 7 7 pra 8 né é aqui vai dar 8 aqui também vai dar um 7 pra 8 e aqui um 8 beleza na baixa você fala assim ah no meu carro esse carro dá a lenta perfeita a lenta realmente dá agora o que pega é alta né o que pega é alta por quê é essa máquina aqui testa ela não testa ela não testa a pressão de turbo não testa nada a pressão dela é constante né claro que ela vai perdendo aqui por causa da até da pulsação mas o que ela testa na verdade aí seria né teoricamente uma pressão constante na na direto e ela vai aumentando a pulsação como se fosse por rotação aí por exemplo seu carro é aspirado e ele vai girar lá alto lá ela vai até 8.000 essa máquina aqui eu acho acho que é isso 8.000 RPM ela vai girar 8.000 lá em cima ela vai dar falta um 5 e vai dar certo no outro não vai ficar certinho a equalização a menos que você tenha uma uma injeção é sequencial e você tenha uma sonda por cilindro que você consiga é saber que o cilindro que tá que tá precisando de mais precisando de menos você não vai conseguir deixar certinho aí em cima vai te obrigar vai te obrigar a andar mais gordo mais cilindro pra evitar a quebra te obriga vai ter que lavar um cilindro por causa do outro até essa casa aqui ó a gente tá em 3.000 RPM aqui agora beleza tá tá até ok vamos acompanhando aí ó 3.000 beleza tá aí 4.000 4.000 4.000 já o cara aqui tá já tá esfregando ó ó tá mais gordo esse cilindro daqui aí você bota no quarto cilindro né que é o primeiro mais mais pra mim 5.000 agora 6.000 agora 7.000 agora 7.000 agora 7.000 agora 8.000 agora 8.000 agora vou deixar até até onde começar a querer derramar eu paro aqui 9.000 é 9 essa máquina ó tem que parar lá no nas cabeças é claro que o carro do doleiro não vai gerar 9.000 né mas ele vai pulsar bastante porque ele é turbo ó nessa média aqui esses dois estão bem juntos esse aqui estão bem juntos mas estão esse aqui tem o mais baixo esse aqui o menos na escala aqui e esses dois aqui bem mais baixos bem mais altos tá só testar um esquema aqui eu vou fazer um teste aqui que é o seguinte peraí só para que fique de referência tá esses são injetores do ASTRA original Bosch e na tabela do ciclo de 2 minutos dessa máquina 2 minutos ele teria que dar 53 tá aqui ó claro passa um pouco mas tá aí esses injetores são parados o maior tempão aqui esses injetores eram da minha Kombi ah mas esse não é bico de Kombi eu sei mas esse era da minha Kombi tá bom só para servir de referência para saber se eu estou usando a mesma pressão não mexe na pressão aqui eu vou fazer um teste de só para comparação ó a pressão de bomba que tem que ser usada nesse teste dessa máquina é 3 bar tá mas como essa máquina foi modificada por mim então a pressão é diferente até porque aqui ó esse manômetro aqui parece que já tá no fim da vida dele tá maluco ó se eu chamo aqui equalização ó ó ó ele vai bater 4 mas é só porque eu uso uma bomba diferente do que o fabricante mandou na máquina que é a bomba do fabricante que estragou com o tempo né vou chamar essa pressão vamos lá esse injetor cospe lá embaixo ó tá vendo se você quer usar ele no carro aí ó ele é um bico de cabeçote 8 válvulas ele é um injetor que cospe reto tá vendo e ainda ele tá vendo se o carro fica ruim por isso ó faltando que ele e joga forte lá pra baixo chega e sobe ó ó retão tá vendo aí as vezes o carro não da lenta por isso aí ó vamos pegar o tempo o que cada um deu tá vendo deu basicamente aí 31 ml nesse tempo que a gente fez aí pra ter uma ideia das libras agora vamos testar com o outro injetor antes que alguém diga ah mas bico grande não dá qualização mesmo não tá esses aí são ford racing antigos né antigos bicos lequezão aqui ó pega bem aqui tá bico de baixa impedância um bico que seria o pessoal fala que trava ele nunca travou já tá comigo aí um tempão tá era do meu carro tá aí funcionando e pessoal eu vou desligar lá na outra pra gente ver o que que vai dar de de qualização tá desligar agora antes de errando ah porque bico grande não dá qualização mesmo aqui ó esse bico aqui é 160 libras tá ó ó bico grande dá ou não dá equalização dá dá equalização tá vendo é por isso que eu vejo o pessoal andando aí com carro é com sonda de de 68 cara é muito gordo isso é muito gordo não precisa disso é lavado a não ser que sendo com etanol né não sei se tá andando com nitrometano aí é muito gordo aí fala assim ah meu carro vem meu carro vem dois quilos dois de pressão dois quilos e meio de pressão três quilos e meio de pressão é claro é claro bota no dino pra ver se vem potência aí porque tu tá andando com a com a com um carro lavado de combustível e doze de ponto não vai quebrar mas não vem potência também tá e aí a e aí e aí e aí e aí